Nome de música, por exemplo, é a última coisa que eu faço, cara. Sério? É. Caraca. É, o nome, ele fica ali, às vezes, um nome fictício só pra eu identificar de qual música a gente tá falando. E, geralmente, eu fecho, assim, no final, assim. Caraca. É, uma coisa, assim, que muita gente faz o contrário, né? Sim. Isso é legal de trocar essas trocas, assim, esses papos, porque a gente vê vários sistemas e maneiras de composição, de construção da música que... Sim. Cara, aqui no podcast mesmo, cara, muitas pessoas já falaram, já relataram de fazer a melodia primeiro, depois a letra. Ou tinha letra, depois botava a melodia. Sim, é. Tem umas jogadas assim, né? Ontem eu tava vendo o Veludo, né? Veludo da Mariposa, que até cheguei até você através deles. Maneira. Tem um trabalho muito legal, assim, autoral. E aí eu tava, eu vi de novo, revi o podcast dele com o Chico, com você, e fui ver um podcast que eles fizeram na TazCast. Ah, eu vi, eu vi. Já acompanha o trabalho do pessoal lá também, é um trabalho muito legal. E aí eles falaram que, geralmente, eles fazem a letra primeira. Eu já fiz a letra primeira, assim, trabalho por encomenda, por uma companhia de teatro e tal. Mas as minhas coisas autorais, geralmente, elas vêm numa construção conjunta, assim. Mas eu já não componho há muito tempo, cara. É, eu tenho umas questões de ficar grandes períodos sem compor de propósito. Sério? Porque como eu não sou um cara muito bom no instrumento, as coisas ficam numa sequência que eu percebo muito parecidas. Se eu ficar um período... Então, assim, essas músicas que eu tô gravando agora, que a gente vai bater esse papo e tal, elas já têm oito, nove, dez anos. Caraca! E aí E aí E aí Abertura